Salve minha galera, eu sou o Márcio Lira e nós somos da banda MISERÊ! Gente, estamos aqui pra falar pra vocês da campanha Sônios de Natal, hein? É uma campanha do Grupo Roma que visa ajudar as crianças carentes, hein? As crianças de abrigo carentes. Então você quer fazer sua doação? Você pode chegar aqui na Avenida Braja Guiá, na sede do Grupo Roma e deixar sua doação, hein? A gente conta com vocês! Fala galera, eu sou Everton MC. Queria fazer um convite pra vocês. Quer participar da campanha Sônios de Natal? O Grupo Roma tá realizando uma campanha que é pra você doar brinquedos. E esses brinquedos, eles vão ser repassados pra abrigo de crianças carentes posteriormente, beleza? Quem quiser doar, é só chegar lá no Grupo Roma, na Avenida Braja Guiá e deixar lá o brinquedo. Pode ser quantos você quiser e quantos você puder. Faça o Natal de uma criança mais feliz. Tá certo? Tamo junto. Um abraço do Everton MC e tem que ser sagaz. Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o cantor Marquinhos Duran, passando aqui para convocá-los a participarem da campanha Sônio de Natal do Grupo Roma. Então, até o dia 20 de dezembro, estão sendo arrecadados brinquedos no prédio do Grupo Roma e você leva o seu brinquedo pra ser doado pra crianças carentes, ok? Faça uma criança sorrir, faça uma criança feliz. Um ano tão delicado pra todos nós, nada melhor que um sorriso de criança. Um ótimo Natal a todos e feliz 2021. Valeu!